Eu não sei pra onde vou Onde até não darei nada Minha vida segue o sol No horizonte dessa estrada Eu nem sei mesmo quem sou Nessa falta de carinho Por não ter um grande amor Aprendi a ser sozinho E onde o vento me levar Vou abrir meu coração Pode ser que no caminho No atalho ou no sorriso Aconteçam a paixão E vou achar O toque do destino O brilho de um olhar Sem medo de amar Não vou deixar De ser um sonhador Pois eu vou encontrar No fundo dos meus sonhos O meu grande amor Seguradinho E onde o vento me levar Vou abrir meu coração Pode ser que no caminho No atalho ou no sorriso Aconteça Aconteça Uma paixão E vou achar E vou achar O meu grande amor O meu grande amor O meu grande amor O meu grande amor